No programa Viva Saúde de hoje, nós vamos falar sobre a esclerose múltipla, uma doença degenerativa autoimune que afeta cerca de 35 mil brasileiros. Nós vamos conversar com pessoas que têm essa doença e vamos saber também como funciona o trabalho do Centro de Referência aqui na Paraíba. O termo esclerose múltipla vem do latim esclerai, que significa cicatriz, mais conhecidas como placas ou lesões que se formam no cérebro e no sistema nervoso. Isso acontece porque o sistema imunológico do corpo confunde células saudáveis com intrusas e as ataca, provocando lesões. Mundialmente, a esclerose múltipla afeta cerca de 2 milhões e meio de pessoas, apesar das taxas variarem nas diferentes regiões e entre populações diversas. O Centro de Referência do Estado da Paraíba foi criado no ano de 2012, na sede da Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência, a FUNAD, oferecendo serviços para que os pacientes tenham acesso a um atendimento qualificado e gratuito, possibilitando um diagnóstico precoce da doença. E a neurologista Bianca Telvina é uma das idealizadoras desse projeto, que já funciona há cerca de 4 anos aqui na FUNAD. Doutora, aí vem funcionando, parece que muito bem, né? Conta pra gente um pouquinho como é que é o trabalho aqui do centro. O nosso trabalho é multidisciplinar. Nós tentamos dar todo um atendimento humanizado para os pacientes, ter uma qualidade no acolhimento desse paciente. E um dos objetivos do Centro de Referência é tentar fazer esse diagnóstico o mais breve possível, um diagnóstico precoce, para que esses pacientes tenham a possibilidade de iniciar o tratamento o mais rápido possível, o mais adequado para a forma clínica do paciente. Porque isso vai impedir, ou pelo menos vai retardar o acúmulo de incapacidades do paciente. A senhora falou que essa doença é mais comum na faixa etária de 20 a 50 anos, que observa-se que é uma faixa etária bastante jovem, diferentemente do que o imaginário popular, né? Eles sempre associam a esclerose a uma doença de idoso. E parece que não é bem assim. Existe alguma explicação para essa doença acometer tantos jovens? Sim, ela é uma doença autoimune. Então, as doenças autoimunes, elas são mais frequentes nessa faixa etária. Em relação à questão hormonal, bate com o período de fertilidade, se a gente for observar. Então, quando você vai pegar artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla, e algumas outras doenças autoimunes, todas são dessa faixa etária, todas são relacionadas ao sexo feminino. Exatamente por conta das questões hormonais que mexem com o sistema imunológico. Mas é só isso, só esse defeito do sistema imunológico? Não. O paciente tem que ter uma predisposição genética. Ele não é hereditária a doença, mas tem que haver algum gene de predisposição para um erro do sistema imune. E tem que entrar em contato com algum fator ambiental que possa começar a dar esse start, esse início das manifestações clínicas. Então, por isso o paciente nasce sem a doença e ela começa a se manifestar posteriormente. Eu comecei com algumas mulheres, alguns pacientes, na verdade, e homens também, mas o que me chamou a atenção com as mulheres foi porque, acho que algumas delas me relataram a mesma coisa, que começaram a perceber os sintomas após o parto. Isso pode ter alguma relação? Sim, tem bastante relação. Porque a função imunológica, quando a mulher engravida, ela modifica a sua função imunológica. Por quê? Porque o bebê, ele é um ser estranho. Ele não nasceu no nosso corpo. E ele tem genes de outra pessoa, que é estranho ao nosso corpo. Então, a mulher modifica a sua função imunológica para que ela não agrida o bebê. Entendeu? Assim, de forma simplória, mas é mais ou menos isso. Então, quando há o parto, modifica-se de volta o sistema imunológico ao habitual de todas as pessoas. Então, nessa modificação abrupta, súbita, Então, você tem uma sobrecarga de ação do sistema imunológico. Então, é a partir daí que é muito frequente os surtos. Tanto de início da doença, como as mulheres que têm esclerose mútula, que engravidam, aí tem um risco maior de surtos da doença no puerpério, no pós-parto. A esperose mútula parece que está ganhando mais visibilidade nos últimos anos. É isso mesmo que a gente vem observando. Parece que era uma doença que não se falava muito. Há anos, né? E agora ela vem ganhando um pouco mais de visibilidade. O que acontece? São duas situações. Uma é que não existia um tratamento específico para a doença. Até 1991, não tinha medicamento específico da doença. De 1991 para cá, os medicamentos começaram a chegar. E de cinco anos para cá, esses medicamentos estão sendo mais elaborados, com maior eficácia, no tratamento do paciente de esclerose mútula. Inclusive, está chegando medicação para quadro progressivo, que não tinha durante esse período todo. Então, está chegando a medicação para quadro progressivo, que é uma outra possibilidade. Então, se você tem um tratamento, esses pacientes, eles vivem mais, eles têm uma melhor qualidade de vida, enquanto antes os pacientes ficavam acamados logo, ficavam na cadeira de roda, ficavam muito dentro de casa. Agora não, são pacientes que saem, que trabalham, que dão entrevista, que brincam, que se casam e que ficam até mais idosos. Então, você está aumentando a sobrevida deles e aumentando a qualidade de vida deles. Então, eles aparecem mais, circulam mais. O médico acaba tendo que estudar mais, porque são cada vez mais novos medicamentos, novas terapêuticas. Então, você tem que cada vez mais se especializar. E a outra coisa que veio para também aumentar todo esse boom que está sobre a esclerose múltipla, e até aumentando o número de diagnósticos, foi o surgimento da ressonância que não existia. Então, a ressonância veio também para modificar a esclerose múltipla. E cada vez que a ressonância avança e melhora a qualidade dessa ressonância, modificam os critérios diagnósticos de esclerose múltipla. Quando eu comecei a fazer a esclerose múltipla em 2003, era um critério diagnóstico. Em 2005, já era outro. Em 2010, já era outro. E agora, de 2015 para cá, já é outro critério diagnóstico, baseado na ressonância. Então, cada vez mais aumenta a possibilidade de você fazer um diagnóstico do paciente cada vez mais precoce. E aí, você, quando faz bem precocemente, na primeira crise do paciente, muitas vezes você já modifica completamente aquilo que ele iria ter de evolução ruim da doença. Doutora, a senhora falou que são cerca de 260 pessoas com diagnóstico fechado aqui na Paraíba. O que é que a senhora que trabalha com isso, que vive diariamente observando essas pessoas, com esses casos, o que é que a senhora tem observado no dia a dia? A senhora tem percebido se vem aumentando o número de pessoas acometidas da esclerose múltipla ou não? Veja bem, vem aumentando o número, sim. Em 2012, eram 121 pacientes e agora são 260. O que nós ainda, como tem pouco tempo o centro de referência, o que nós ainda não sabemos é se esse número tem aumentado paulatinamente por conta de uma melhora no diagnóstico, desses diagnósticos estarem ocorrendo, ou se porque a doença tem aumentado de volume mesmo, né? A princípio, nós achamos que estamos melhorando esse diagnóstico, que nós estamos conseguindo dar o diagnóstico para o paciente. Esses pacientes estão conseguindo chegar. Seriam, por exemplo, pacientes que não seriam diagnosticados com a esclerose múltipla e iam ficar sendo tratados por outras doenças, por outras patologias. Exatamente. Então seriam descobertos. Exato, exato. E agora não, como tem essa busca ativa porque nós, do centro de referência, nós viajamos e vamos até as cidades do interior. Nós já fomos a Cajazeiras, vamos a Campina Grande, agora em junho nós vamos de novo a Campina Grande, que é uma outra região que pega muitas cidades, muitos municípios lá. Então tem um número grande de pacientes também. A senhora está aqui desde o início, desde a implantação do centro, vem acompanhando toda essa evolução, cerca de quatro anos. O que a senhora já percebeu de mudança na vida desses pacientes que são atendidos pelo centro de referência? Mudou, conseguiu mudar para melhor a vida dessas pessoas na medida do possível? Sim, com certeza. Veja bem, é um centro de referência que é do SUS. Então qualquer paciente de esclerose múltipla tem o acesso igualitário. Ele é tratado da mesma forma, se ele é rico, se ele é pobre, se ele tem convênio, não tem convênio. Da mesma forma aqui. Todos vão pegar a medicação aqui do estado, todos vão retirar aqui da cidade de João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Lucena, Cabedelo, todos vêm retirar aqui a medicação. Todos têm o acesso à fisioterapia, a fono, a enfermagem, a farmacêutica, a ioga. Todos têm neurologista para dar o aconselhamento correto da medicação. Além disso, eles têm toda uma estrutura da Associação Paraibana de Esclerose Múltipla que consegue efetuar um trabalho em conjunto com o Centro de Referência da Paraíba. E aí com isso eles conseguem ter informações melhores, de qualidade, de fatos comprovados cientificamente. Então isso ajuda muito a eles. Ou seja, eles têm apoio. Tem muito apoio. A FUNAD apoia demais a eles. Eles têm reuniões a cada 60 dias. Essas reuniões são aqui na FUNAD. Como eles e a própria presidente Simão Jordão sempre fala, que eles podem sentir que é a casa deles. E eles realmente se encontraram aqui como sendo a casa deles. Então tem paciente de esclerose múltipla que participa da dança da cadeira de rodas, da quadrilha de cadeira de rodas. Então eles estão inseridos em várias atividades da FUNAD. Estão sempre muito presentes. E a Secretaria de Saúde, junto com a FUNAD, o governo do estado, realmente pegou essa causa. Eu fico muito feliz, como tendo feito esse projeto piloto pequenininho e ter visto ele crescer dessa forma. E eles realmente pegaram essa causa e abraçaram. E isso é muito bom. Eu gostaria muito que isso pudesse se transpor para outras patologias. Se criassem, como em outros estados, os centros de referência das outras patologias. Porque faz muita diferença para a sociedade e para o paciente em si. Os principais sintomas que aparecem antes do diagnóstico da doença variam. Cerca de 39% desses sintomas são motores, outros 40% sensoriais, 30% de fadiga e 30% pode ser visual. No próximo bloco, a gente continua a abordar a esclerose múltipla. Você vai conhecer Juliane Lins. Ela que foi diagnosticada com a doença há 3 anos e vai nos contar como é que convive com a doença no dia a dia. E mais, saiba como trabalha a Associação Paraibana de Esclerose Múltipla. Não sai daí não, que a gente volta já.